Maestro Quando o sol nascer, será a hora Triste, mas eu tenho que partir Levo seu carinho na memória E todo o calor que recebi Quando estiver longe, se perder o sono Vou pensar que ouço uma voz me chamando, gritando por mim Já anoiteceu e vou embora Triste, porque é hora de partir Levo seu carinho na lembrança Emoção maior que eu vivi Quando estiver longe, se perder o sono Vou pensar que ouço uma voz me chamando, gritando por mim Meu coração A dizer Que só você Me faz feliz Preciso agora Esquecer tudo O que ele diz O que ele diz Meu coração Obrigado Obrigado O que ele diz O que ele diz Já anoiteceu e vou embora Triste Triste, porque é hora de partir Triste, porque é hora de partir Levo seu carinho na lembrança Emoção maior que eu vivi Quando estiver longe Quando estiver longe Se perder o sono Se perder o sono Preciso Preciso agora Preciso agora Levar a sério O que ele diz Meu coração Pra dizer Que só você Me faz feliz Preciso Preciso agora Preciso agora Esquecer tudo Se tu não estás Se tu não estás Se tu não estás Obrigado Larissa Zanon Olha Tudo 8 at